Música Depois que estudamos no capítulo 1 que todo judeu tem duas almas, a alma animal e a alma divina, pergunta o judeu ao Rebbe Schneor Zalman, Rebbe, refleti como você pediu. Eu percebi que estou sempre nervoso, cheio de prazeres, de coisas fúteis, tristeza. Contei e vi que fala a palavra eu mil vezes por dia. Rebbe, eu estou concentrado somente em mim, tudo me rodeia, só os meus interesses. Eu não tenho esperança? No segundo capítulo do Tânia nos diz o Rebbe, saiba querido judeu, Você é uma parte de Deus acima, e dentro de você tem a alma divina, uma alma infinita. Responde o judeu, Rebbe, claro que tenho dentro de mim divindade, mas isto é só no espiritual. Responde o Rebbe, não, você é parte de Deus acima mesmo, na sua materialidade, no seu dia a dia. Música Um judeu sempre está unido com Deus, um judeu não pode e não quer ficar separado de Deus. E você só precisa revelar isso. Lição de casa Assim que acordar de manhã, diga Mude, ani, lefanecha, melech, chai vekayam, chehezarta, binish, mati, bechemla, rabai, munatecha. Pense quantas vezes no dia tem uma parte de Deus acima mesmo. Música 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 Ai 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 Obrigado.